Chico Bento em Chico Poeta Ró, você é a flor mais bela que meus olhos já viram! O que é isso? Socorro! Que baita susto em ele! Chico, por que você armou essa palhaçada toda? Eu sou besta de deixar aquele disco horário te paquerando! Você é muito grosseirão! Ele só tá fazendo poema danando de bonito pra mim! Você chama aquilo de poema? Que mau gosto! Pelo menos ele escrevia bem, você só sabe falar! Pois fique sabendo que eu escrevi melhor que ele! Tá bom! Então faz um agora! Agora? Agora deixa uma imaginação! Deixa eu ir pra casa! Amanhã eu trago um poema danado de bom! Você vai adrumir! Só sabe fazer isso! TEM! Vou nada! Pode passar aqui amanhã no mesmo horário! Vou trazer uma belezura de poema pra você! Só quero ver! De onde já se viu? Duvidar de mim? Mas que lasqueira! Como é que se faz um poema? Oh Chico! Tá pensando na morte da bezerra? Não! Eu prefiro ganhar um poema pra Rosinha! Mas desde quando você sabe escrever poemas? Desde nunca! Não sei nem por onde começar! Então, hoje é seu dia de sorte! Adoro fazer poemas! Oba! Você faz um pra mim e eu digo pra Rosinha que fui eu! Não, senhor! Não! Claro que não! Você tem que fazer o seu próprio! Eu posso dar algumas dicas! Tá bom! Já é alguma coisa! Vamos lá! Você pode começar com comparações! Como é que é? Por exemplo... Seus olhos são azuis como o céu! E os olhos são azuis? Não os seus, Chico! Dei apenas um exemplo! Ah, bom! Desculpa! Compare a beleza dela da natureza e use rimas! Já achei! A unha tem cara de banana! Isso mesmo! Mas tem que pôr emoção e sinceridade nas palavras! Certo! Vou pra coisa, escrivinha! Você ajudou de montão, Jardim Rocha! Não quer mais ver! Até! Boa sorte, Chico! Com essas dicas do gênio não tem como errar! O que será essa torre de sinceridade? Não importa! É só rimar! Comparar a natureza e ser fácil! Comparar a natureza e rimar! Comparar a natureza e alguns canbret! Comparar a natureza e scoringaa. Comparar a世u de qualquer Mensch. Tem sido o personal! Comparar o gênio! Comparar a exist Beispiel! Comparar o gênio! A retir Season, o vídeo! E? Oi, vó! Oi, Chico! Você tem razão! Eu achei um burrico mesmo! Fiquei o dia inteiro de ontem tentando fazer um poema! Não dormi! E não achei nada na natureza que fosse comparado a sua belezura! Sou cabeça dura! Adorei! Gostou da historinha? Então amassa o dedo no like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo!